O mês de Fevereiro vai ser dedicado à autora Juliette Morillier. Já era algo que eu queria fazer algum tempo aqui no canal, da mesma maneira que me fiz uma semana dedicada ao Tolkien. Desta vez quero dedicar o mês inteiro, ou grande parte do mês, a uma das minhas autoras preferidas. E como é que isto se vai passar? Este é o vídeo de apresentação. Eu não vou fazer leituras, ou seja, eu não vou ler nada da autora durante o mês, em princípio. Entretanto, pode ser que me pudesse ler alguma coisa dela, ou releir alguma coisa, mas o objetivo não é esse. O objetivo é eu apresentar-vos os livros que eu já li da autora e fazer uma espécie de vídeo a contar-vos a minha opinião sobre as séries, porque esta autora escreve normalmente em trilogias ou séries. Os vídeos vão sair às sextas-feiras e como eu apenas li 4, eu li completas 4 séries dela, está ótimo. Fevereiro tem 4 semanas completas, tem 4 sextas-feiras, por isso está mesmo perfeito. A autora já publicou, até o momento, 21 livros e eu tenho 19 desses livros. Sendo que existem 6 séries, um livro que é stand-alone e um livro de contos para miúdos, que é um livro que eu não tenho e que anda a namorar já há alguns anos. Existem duas trilogias que eu ainda não li nada, que é a Shadowfell e a Blackthorn and Grimm, que são as duas trilogias mais recentes da autora. Quais são os livros dela? Já foram publicados em Portugal e aquilo que vocês vão ver aqui no canal vai ser uma mistura de livros em português e livros em inglês, até porque uma parte dos livros que eu tenho da autora são em português. No dia 3 de Fevereiro vou falar-vos sobre as Crónicas de Bridei. O primeiro é O Espelho Negro, o segundo, A Espada de Forte Rieu e o terceiro, O Poço das Sombras. A 10 de Fevereiro vou falar-vos sobre a série Wildwood, que é uma duologia, portanto neste momento só tem dois livros. Foi uma série que a autora tinha intenções de escrever mais livros, mas os editores não estiveram muito por aí e por isso mesmo ela abandonou-a para escrever outras séries, o que eu tenho muita pena porque é uma das minhas preferidas e é das capas mais bonitas dos livros da autora. Dança nas Florestas é o primeiro e o segundo é O Segredo de Sibel. Esta série está muito ligada a contos de fases, mais até do que os outros livros da autora e que foi algo que me fascina bastante. Mas eu irei falar em maior detalhe a 10 de Fevereiro. A 17 de Fevereiro vou falar de outra duologia e essa é a duologia das Ilhas Brilhantes ou a saga das Ilhas Brilhantes. Eu tenho os livros em formato de bolso e por isso mesmo estão divididos, cada livro está dividido em duas partes. Porque elas têm me a fazer estas aventuras. O primeiro livro é O Filho de Thor e é esta a capa e o segundo é A Máscara da Raposa. Esta duologia fala de vikings e uma parte está bastante relacionada com mitos e mitologia viking, mas também com as descobertas que os vikings faziam e a descoberta das Ilhas Brilhantes e como é que eles lidavam com as pessoas nos sítios que ocupavam. Muito, muito cheiro. E dia 17 falarei sobre elas. E para o último, para o dia 24, deixo a série mais conhecida da autora que é Seven Waters. Eu provavelmente, provavelmente irei dividir esse vídeo em duas partes. Primeiro irei falar sobre a trilogia inicial e depois irei falar sobre os outros três livros que para mim é como se fossem duas trilogias. O primeiro trilogia é Filha da Floresta ou Daughter of the Forest O Filho das Sombras A Filha da Profecia Sear of... Seven... Não. Hair to Seven Waters Sear of Seven Waters e Flame of Seven Waters Pode ser que eu, entretanto, até lá eu consiga ler este livro e confesso que não acabei ainda de ler porque eu não quero que esta série acabe. Por isso mesmo estou a prolongar a leitura. Quais os livros que eu não vou... que eu não vou falar? Bem, se tiverem muito interessados eu posso fazer um vídeo sobre o Sangue do Coração que é o Stand Alone senão irei apenas focar-me nas séries que já liam. As outras séries quando as ler irei fazer um vídeo sobre elas. Já leram Juliette Marillier? Conhecem os livros da autora? Estão descismados por este projeto ou lá como o queiram chamar. Digam-me nos comentários e até sexta-feira com o primeiro vídeo sobre os livros da autora. Tchau!